Bem-vindo para uma aventura na Amazônia, uma floresta cheia de mistérios e vida selvagem. Aqui a natureza esconde criaturas incríveis e raras, como um golfinho que muda de cor para rosa, uma tartaruga que se disfarça de folha caída, e um anfíbio que usa sua barriga para observar o mundo. Esses animais são verdadeiros tesouros da Amazônia, mestres em se esconder. Neste vídeo vamos mostrar os animais mais incomuns e raros da floresta, desde os menores até os maiores, todos especialistas em camuflagem. Prepare-se para se surpreender com a beleza e a diversidade da natureza. Não perca este episódio, inscreva-se no canal e embarque nessa aventura conosco! 15. Anaconda Verde A Anaconda Verde é uma verdadeira gigante do Amazonas. Atingindo seus 8 metros de comprimento e mais de 200 quilos, ela é a maior cobra do mundo, um verdadeiro monstro de força e poder. Imagine uma lutadora profissional com um pescoço de ferro, essa seria a Anaconda. Mas a força bruta não é a única arma da Anaconda. Ela é uma mestre da camuflagem, usando sua coloração verde-oliva com manchas pretas para se misturar perfeitamente com as águas escuras do rio. É como um submarino, esperando pacientemente por sua presa. Quando um peixe desavisado se aproxima, a Anaconda ataca com uma velocidade impressionante, usando sua força para sufocar a presa. Apesar de não ser venenosa, ela é uma predadora temível, capaz de engolir animais do tamanho de uma capivara. A Anaconda Verde é um exemplo de como a natureza pode criar criaturas incríveis com força, inteligência e beleza, dominando o ambiente ao seu redor. 14. Peixe-boi da Amazônia No coração da Amazônia, onde o rio Amazônia serpenteia por entre a mata densa, vive uma criatura majestosa e discreta, o peixe-boi. Imagine um gigante gentil, com até 3 metros de comprimento e 420 quilos de pura bondade, deslizando pelas águas escuras. Mas não se engane, avistar um peixe-boi não é tarefa fácil. As águas do Amazônia são turvas, tão escuras que você mal conseguiria ver sua própria mão. É como se a própria natureza tivesse criado uma tinta invisível para camuflar esses animais. O corpo do peixe-boi é largo e arredondado, com uma pele grossa e cinza que se mistura perfeitamente com o ambiente. Sua cauda, em forma de remo, o impulsiona pelas águas com movimentos suaves e silenciosos. O rosto enrugado, com bigodes ao redor do focinho e olhos minúsculos, completa a imagem de um animal adaptado à vida em um rio cheio de obstáculos. A pele grossa e resistente é uma armadura natural, protegendo dos galhos e pedras que cruzam seu caminho. O peixe-boi da Amazônia é um mestre da camuflagem, um gigante gentil que se esconde nas profundezas do rio, um mistério a ser desvendado por aqueles que se aventuram pelas águas escuras da floresta. 13. Piranha de Barriga Vermelha As piranhas de barriga vermelha famosas por sua fama assustadora, são criaturas aquáticas que escondem um mistério. Apesar de sua reputação de ferocidade, esses peixes são bem menores do que se imagina, com cerca de 30 a 38 centímetros de comprimento, o tamanho de uma régua. Mas não se engane, a aparência compacta não diminui o perigo. Elas são pequenas, agressivas e possuem dentes afiados, como uma gangue de rua subaquática. Sua barriga vermelha intensa serve como um alerta claro para outros animais, não mexa comigo. Embora sejam capazes de devorar um frango em poucos minutos, sua dieta usual é mais tranquila, composta por peixes, insetos e anfíbios desavisados. Elas só se tornam verdadeiramente vorazes em situações extremas, como quando estão com muita fome ou a água está agitada. 12. Sapo de vidro O sapo de vidro é um animal incrível que parece ter um truque mágico, ele é quase totalmente transparente. Se você olhar para ele de cima, ele parece um sapo normal, mas se olhar por baixo, verá que sua barriga é totalmente transparente, deixando seus órgãos visíveis. Essa transparência não é só para mostrar, mas para se proteger de predadores. Quando o sapo está descansando em uma folha, sua barriga transparente se mistura com a cor e a textura da folha, fazendo com que ele seja quase invisível para os animais que querem comê-lo. É como se ele estivesse dizendo não me veja, para os predadores. O sapo de vidro gosta de viver nas árvores e só desce para a água na época da reprodução. Ele coloca seus ovos nas folhas que ficam penduradas sobre a água. Quando os ovos eclodem, os filhotes, chamados de girinos, caem na água e começam sua vida aquática. 11. Formiga-bala Na selva, a formiga-bala conhecida por sua picada que parece um tiro, é uma criatura que merece respeito. Com cerca de um centímetro de largura, ela pode parecer pequena, mas sua reputação é nada amigável. Os moradores locais a chamam de besouro de 24 horas, pois a dor de sua picada pode durar um dia inteiro, como se tivesse levado um tiro. A picada é um mecanismo de defesa, usado quando se sentem ameaçados. A dor é causada por uma toxina chamada paneirina, um peptídeo neurotóxico que paralisa e causa muita dor. Essa dor intensa é uma mensagem clara na linguagem da formiga-bala, com suas mandíbulas grandes e exoesqueleto preto brilhante, que a tornam pronta para a batalha. 10. Anta Amazônica A Anta Amazônica é um animal gigante e inusitado que vive na floresta da América do Sul. Ela é tão grande que parece uma pedra gigante andando, mas com um rosto engraçado e um focinho que parece um snorkel. Essa criatura enorme, que pode chegar a pesar 300 quilos e ter 2 metros de comprimento, é como um sofá que resolveu dar um passeio pela mata. Com seu focinho flexível, ela se alimenta de frutas, folhas e outros frutos da floresta. As antas preferem a noite para se aventurar, o que as torna ainda mais misteriosas. Elas se movem silenciosamente na escuridão, como sombras que sonham enquanto caminham. Apesar de sua aparência um pouco tímida, as antas são ótimas nadadoras e usam a água para se refrescar e escapar de seus inimigos. 9 – Mico Leão Dourado O Mico Leão Dourado é um primata muito bonito e chamativo que corre sério risco de extinção. Ele é encontrado apenas na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Esse pequeno macaquinho é caracterizado por possuir uma chamativa pelagem de tonalidade vermelha dourada e uma longa cauda. Ele é o maior de seu gênero, com cerca de 60 centímetros de comprimento e 500 gramas de peso. O Mico Leão Dourado é conhecido por emitir diferentes sons como gritos, assovios, trinados, choros e chamados que lembram o som de um sino, para se comunicar com os demais de sua espécie. Esse incrível animal é um símbolo da fauna brasileira, mas infelizmente corre risco crítico de extinção. Isso porque a devastação da Mata Atlântica, seu habitat natural, tem afetado sua população de maneira devastadora. Hoje o Mico Leão Dourado é encontrado principalmente em duas reservas fluminenses e em pequenos fragmentos florestais. Prepare-se para conhecer o jacucigano, uma ave que foge do comum, chamado também de pássaro fedorento, ele é o bicho mais excêntrico do mundo das aves. Com um visual que só a mãe poderia amar e um cheiro que ninguém suporta, o jacucigano parece um dinossauro com penas eriçadas na cabeça, dando-lhe um visual de cabelo ruim permanente. Seu rosto azul e olhos castanhos completam sua aparência inusitada. Os jacuciganos adultos são do tamanho de um fazão, atingindo um tamanho de 62 centímetros de comprimento, e chegando a pesar cerca de 800 gramas de peso. Eles vivem em bandos, explorando as copas das árvores dos pântanos amazônicos, onde se alimentam de folhas e frutas, o que o torna ainda mais peculiar. Seu sistema digestivo é mais parecido com o de uma vaca do que com o de um pássaro. Eles fermentam seus alimentos em um intestino especializado, o que causa seu odor característico. A estratégia do jacucigano para escapar de predadores não é voar, pois, sinceramente, eles são péssimos voadores. Em vez disso, eles são tão desagradáveis que a maioria dos predadores decide que não valem a pena o ataque. 7. Golfinho Rosa do Rio O golfinho do rio, um fantasma cor-de-rosa que habita as águas, é uma criatura intrigante. Sua pelagem varia do cinza suave a tons vibrantes de rosa, sendo os machos mais rosados com o passar dos anos. Essa cor não é apenas uma questão de estética, mas também ajuda na regulação da temperatura corporal. Esses golfinhos podem atingir tamanhos consideráveis, chegando a 2,5 metros de comprimento e 185 quilos de peso. Adaptados à vida nos rios, eles possuem características distintas dos golfinhos marinhos. Seus bicos longos e finos são perfeitos para capturar peixes em seus esconderijos. Além disso, seus pescoços flexíveis permitem movimentos ágeis pelas florestas inundadas. O golfinho rosa do rio possui uma cabeça singular, com um melão grande e arredondado. Essa estrutura especial lhe concede um sonar potente, que o permite encontrar peixes mesmo em águas turvas. É como se ele tivesse um peixe embutido para auxiliá-lo na caça. A tartaruga matamata é uma mestre da camuflagem. Ela se parece tanto com uma folha que é difícil de acreditar que seja um animal. Sua casca, que é como uma armadura, é áspera e marrom, imitando a textura de um tronco de árvore. E para completar a disfarçada, sua cabeça e pescoço são cobertos por ornamentos que lembram folhas e flores. Apesar de ser grande, a matamata não é uma comedora agressiva. Ela prefere esperar pacientemente que seus peixes se aproximem, atraídos pela sua aparência de folha. Ela fica imóvel, escondida entre folhas e detritos no fundo do rio, esperando o momento perfeito para abrir sua boca gigante e capturar a presa. Ou seja, a matamata é uma mestre da paciência e da camuflagem, usando a estratégia perfeita para garantir um bom almoço. 5. Tarântula rosa A tarântula rosa é uma aranha que chama atenção por sua aparência peculiar. Suas pernas são coloridas de forma vibrante, como se tivesse se lambuzado em tinta neon, o que a faz parecer um pouco assustadora e estranha ao mesmo tempo. Apesar de ser relativamente pequena para uma tarântula, com cerca de 12,7 centímetros de envergadura, a tarântula rosa é uma criatura impressionante. Ela gosta de se esconder nas árvores, esperando pacientemente por sua presa que geralmente são insetos. Embora não seja agressiva com os humanos, ela é rápida e ágil, capaz de saltar e atacar qualquer criatura que se aproxime demais. Apesar de sua aparência assustadora, a tarântula rosa é uma das favoritas entre os amantes de aranhas. Sua natureza dócil e cores vibrantes a tornam uma estrela do mundo das aranhas. 4. Gato-tigre do Sul A Amazônia, já conhecida por sua natureza selvagem, reserva uma surpresa ainda mais impressionante, o gato-tigre do Sul. Esse felino, apesar de pequeno, com cerca de 50 a 75 centímetros de comprimento, é um caçador formidável. Sua pelagem, com manchas e listras marrons, pretas e brancas, o camufla perfeitamente na mata, tornando-o um mestre do disfarce. Seus olhos verdes brilhantes e penetrantes parecem guardar os segredos da floresta. O gato-tigre do Sul é um animal solitário que prefere a noite para caçar. Ele se move com agilidade e furtividade, usando sua camuflagem para surpreender suas presas, que incluem roedores, pássaros e outros animais. Apesar de seu tamanho, ele é um predador temível, mostrando que a força não está apenas no tamanho, mas também na habilidade e na inteligência. 3. Macaco-aranha preto O macaco-aranha preto é uma verdadeira maravilha da natureza. Ele se movimenta com uma agilidade impressionante pelas árvores, como se estivesse dançando em um palco verdejante. Seus membros longos e finos, e sua cauda preense o que funciona como uma quinta mão, o torna um mestre das acrobacias aéreas. Com um tamanho de 24 centímetros, e uma cauda que se estende por mais 35 centímetros, ele é um acrobata de pequeno porte, mas de grande talento. Mas o macaco-aranha preto não é apenas um artista do movimento. Ele é também um ser social, brincalhão e comunicativo. Esses macacos vivem em grupos grandes, e se comunicam entre si por meio de uma variedade de sons, desde assobios até barulhos mais complexos. Criando uma sinfonia de vida na copa das árvores. 2. Peixe-folha da Amazônia O peixe-folha da Amazônia é um peixe muito esperto que se disfarça de folha para se proteger e caçar. Ele parece exatamente uma folha morta, com as mesmas cores e até mesmo veias falsas. Isso faz com que ele seja quase invisível para outros animais, tanto para os que querem comê-lo quanto para os que ele quer comer. Ele fica perto da superfície da água, se movendo lentamente como uma folha levada pela correnteza. Quando um inseto ou um peixe pequeno se aproxima, ele abre sua boca bem grande de repente e come o animal desprevenido. Apesar de ser pequeno, com cerca de 2,5 a 3,5 centímetros de comprimento, ele é um mestre da camuflagem e da caça. Suas cores variam do marrom ao verde, o que o ajuda a se misturar perfeitamente com as folhas do rio onde vive. 1. Mico Arelejado O Mico Arelejado, um pequeno primata com uma personalidade vibrante, é um verdadeiro artista da selva. Seu corpo marrom e preto é adornado por um rosto branco e preto, que o faz parecer sempre pronto para uma festa de máscaras. Apesar de seu tamanho minúsculo, de apenas 9 centímetros de altura, ele é um acrobata nato, saltando e balançando nas árvores com a agilidade de um ginasta. Com uma cauda que quase dobra seu tamanho, atingindo 15 centímetros, o mico arelejado se move com graça e rapidez, explorando seu território na floresta. No entanto, a urbanização crescente ameaça seu habitat, forçando-o a conviver com a crescente presença humana. A comunicação entre os micos arelejados é um show à parte. Eles usam uma variedade de gritos, assobios e grunhidos, que ecoam pela floresta como se fossem os cães das copas das árvores. A família é essencial para eles, e vivem em grupos unidos, cuidando uns dos outros, especialmente em um ambiente cada vez mais desafiador. Esse foi o nosso vídeo de hoje, esperamos que tenha gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo.